Lucas Prato, experiente atacante de 35 anos, encontra-se atualmente sem clube após rescindir seu contrato com o Vélez Sarsfield. Com passagens por clubes renomados do futebol brasileiro como Atlético Mineiro e São Paulo, Prato desperta interesse no mercado da bola. Lucas Prato desperta interesse de clubes tanto no Brasil quanto em outros países da América do Sul, como o Bahia, The Strongest e Alianza Lima. No entanto, o destino do jogador ainda não está definido e pode ser direcionado para outra equipe. Segundo o jornalista Germán Garcia Grova, o São Lourenço tem interesse em contratar o atacante Lucas Prato, que está livre no mercado. O club argentino, que ocupa a terceira posição na Liga Argentina, busca reforçar seu elenco visando o restante da temporada. Porém, segundo Fontes Prato quer atuar no futebol brasileiro, sendo assim seria um ótimo reforço para o esquadrão, já imaginou? Obrigado por assistirem, deixem o like e se inscreva no canal.